Podem ficar tranquilos, vocês roubaram pra caramba no meu salão e não vai ninguém preso. Fiquem tranquilos, mas que pelo menos defendam a população desses predadores que estão matando gente todo dia. Se fosse filho de um político, será que isso ia ficar impune? Por que que vocês não se preocupam? Por que que vocês não têm a preocupação, já que roubam tanto alguns de vocês e sabem que não vão ser presos? Esse caso do Mensalão é um absurdo e vocês sabem que não vão ser presos. Então vocês fiquem tranquilos, não vai mudar nada. Mas que pelo menos haja lei, ou vocês políticos, vocês podem ficar tranquilos, vocês mandam no país, vocês fazem, desfazem e não vão pra cadeia nunca. Não vão continuar não indo pra cadeia, mas que pelo menos o povo tenha direito à defesa. Por que que vocês não mudam essa porcaria desse Código Penal ultrapassado que tem aí de quase 80 anos? Por quê? Se fosse o político, se fosse filho de algum poderoso, isso não ia ficar assim. Quem sabe esse bando de cara que é eleito para governar pelo povo e para o povo, faça alguma coisa nesse país! E aí E aí E aí E aí